Música Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Canta a dor, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida, a morte, canto o amor Ah, eu canto a dor, canto a vida, a morte, canto o amor Canta a dor, não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vi, meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe Canta a dor, canto a vida, a morte, canto o amor De que serve meu canto e eu Sem meu peito ao amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Canta a dor, só sei cantar Eu canto a dor, de uma vida perdida Sem amor Sem amor Música Música